Tudo certo? Posso começar? Posso começar? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Meu nome é Renier Freitas. Vou dar uma palestra agora sobre o ETI, que é um projeto que foi aprovado ano passado numa certificação que eu fiz na Universidade da Alemanha, na Estebas, em parceria com o MEC, através do programa Educa Mais. Primeiramente, eu faço parte de uma comunidade que se chama Edu Inovan, Educadores Inovadores da Amazônia, hoje Educação Inovadora da Amazônia. A gente tem um palco aqui próximo, exclusivo de palestras, workshop, oficinas na área de Educação Inovadora. Então, convido a todos que quiserem ver a programação no palco Comunidade do Inovan 12, 13 e 14. Eu sou o líder da comunidade, tá? E essas são as pessoas, todas as pessoas que estão palestrando na Campus Party pelo Dinovan. Bom, o projeto ETI, ele é um projeto de certificação profissional de inovação, em parceria com a Estebas da Alemanha, em parceria com a Educa Mais, do programa do Ministério da Educação, MEC. Eu vou me apresentar de maneira breve, né? Foi que eu vi a maneira mais criativa de me apresentar. Em vez de colocar um monte de texto, currículo e tudo mais, eu fiz um mapa mental, mas eu atuo em várias frentes de trabalho, desde a parte profissional, há 18 anos eu trabalho na educação, trabalhei em São Paulo, trabalho hoje no Amazonas, boa parte desses 18 anos, 12 anos eu trabalho no setor público, sou empresário também, tenho uma empresa de consultoria na área de educação, como empreendedor social, tenho um projeto social que é o Edu Novan, e também na área de startups eu desenvolvo trabalhos já há um bom tempo, com um mentor, com um palestrante. Como eu disse, esse projeto que eu estou apresentando aqui, foi um projeto aprovado, eu tirei uma certificação internacional de inovação, e palestrei ano passado em Brasília, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a mesma palestra que vocês vão ver aqui. E aí onde eu quero trazer? Eu quero trazer a problemática do Amazonas, tá? Inclusive a gente está com um problema de estiagem aqui, vocês sabem, então é um momento de reflexão na Amazônia, e esse projeto tem tudo a ver. Essa foto aqui, ela representa o Amazonas. O Amazonas não é shopping, o Amazonas não é ruas grandes, avenidas, viaduto, isso é Manaus. Interior do estado do Amazonas, Ribeirinha, é essa realidade que vocês estão vendo. Vou passar um documentário agora do Globo, que mostra um pouco melhor dessa realidade. Amazônia, Ribeirinha, é essa realidade. A energia nossa, ela é bem precária aqui, nós não temos energia, a não ser os horários de 1 da noite, do grupo gerador que dão para a comunidade. Por isso não dá para terminar o mês, passa as semanas no escuro. A gente não tem remédio aqui, tem que dar capacidade muito grande. Para ser uma enfermeira que fica saída de quatro horas. Para ser uma enfermeira que fica saída de quatro horas. Bom, vocês puderam ver um pouquinho nesse documentário do Globo, que recebeu vários prêmios, o que é a realidade amazônica. Como eu disse, é bem diferente do que a gente imagina na metrópole. E aí a pergunta que eu coloco para vocês é, qual é a solução que vocês têm para essa realidade? Eu pensei numa solução, é claro que eu não vou resolver o problema de todo mundo, e ninguém vai resolver o problema de todos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aí só uma questão de quem não é do Amazonas para entender. O Amazonas é o maior estado do Brasil, é um estado continental, tá? Ele tem 62 municípios, mas aproximadamente, segundo o IBGE, mais de 5 mil comunidades como essa que passou no documentário. E aí, como vocês viram, eu vou destacar alguns desafios. Primeiro desafio. A pergunta que eu quero fazer, a ideia é, como levar a educação inovadora em regiões remotas, de difícil acesso ou baixa, sem conectividade? Se aqui a gente já tem problema de internet, imagina lá na ponta. Aí, três problemas graves. E falta de infraestrutura, a logística é muito, muito, é um desafio muito grande na logística no Amazonas, principalmente na cheia e na seca. E é claro, a cultura da inovação não há, porque é difícil chegar a inovação lá. Mas eu vou apresentar aqui um projeto que eu desenvolvi na Secretaria de Educação, que foi possível a gente implementar isso com a parceria com o Google. Eu sou muito curiosa, eu pergunto tudo. Meu nome é Rayandra, tenho 12 anos, eu moro na vila São Pedro, mais conhecida como Timbó. Ele é uma vila bem pequena, mas também todo mundo é unido. Eu quero seguir o espaço do meu pai, ele cuida das pessoas que são doentes. Eu gosto de vir aqui para a escola, porque eu aprendo mais e quero ser médica. Nossos alunos andam mais de meia hora para pegar a canoa ou o motor. A casa, eles moram assim, de madeira, mas as pessoas querem mesmo melhor para os seus filhos, né? que são os mais interessados em aprender. Eu acho que eles são os guerreiros. No ano passado, a gente recebeu esse Chromebook, né? Mas foi muito bom para o nosso aprendizado. Quando foi introduzido o computador para eles, a gente ficou muito entusiasmada. Vocês sabem quem foi a primeira médica mulher do Brasil? É interessante que a gente pode mexer no tradutor, ver quem foi que me deu a primeira vacina, o primeiro avião, a primeira bicicleta. O Amazonas Conectadas vai trazer melhoria na formação do cidadão. As comunidades vão ficar mais informadas e atualizadas. Quando eu virar uma médica, eu vou voltar para o Timbó e vou ajudar todo mundo. Porque eu acho que é muito bonito cuidar das pessoas. Bom, esse documentário também foi feito pelo Google for Education. Tem mais de 2 milhões de acessos. Foi um projeto que eu fui coordenador na Secretaria de Educação do Amazonas. Se chama Amazonas Mais Conectado. Hoje ele é conhecido mais como Conectar. Mas a gente não conseguiu expandir para todas as comunidades. Foi um piloto, mas deu certo. E aí qual é a ideia? Agora vem a ideia, né? Eu falei o problema, mas o que eu quero apresentar? Para quem não conhece a realidade amazônica, os barcos escolares pegam os alunos na comunidade ABCD Ribeirinha e levam até a comunidade F, que tem a escola. Esse trajeto leva de uma hora até oito horas para chegar na escola. Tem criança que sai cinco horas da manhã para chegar meio dia na escola, almoça e começa a aula. Pensando nisso, por que não aproveitar esse tempo que está tendo no barco escolar, que tem aluno, tem professor, tem um espaço ali para a gente fazer uma prática, por que eu não posso levar a educação nesse tempo? Essa é a ideia, tá? Levar a educação no translado, no transporte escolar até lá a comunidade. Primeira coisa, qual é o espaço de inovação? Não é uma sala de aula, não é uma universidade, não é um centro, não é uma escola. É o barco escolar. E aí eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez no piloto lá para mostrar. Eu já tenho um professor e aluno ali. Eu tenho conhecimento, eu tenho aprendizagem. É possível fazer isso. E eu posso levar conteúdos que não dependem da conectividade que é a internet. Tá, enquanto não passa, eu vou mostrar para vocês o piloto que a gente fez no ano passado. E aí a gente mostra que é possível fazer. A gente adaptou um piloto, os alunos testaram. Conseguiu? Pode passar direto aí. Não está passando não? Atualiza aí que travou aí. E aí o que acontece? A gente fez um piloto em Manacapuru. A gente pegou um barco escolar. A gente levou equipamento. Levamos cultura make. Então, essa é a ideia. ETI. ETI, eu fiz questão de colocar esse nome até para valorizar. A pronúncia indígena, mas não tem nada de indígena. Ele é só uma abreviatura, uma sigla. Estrutura Tecnológica Itinerante de Aprendizagem Inovadora. ETI. Quando eu falei lá em Brasília, eles falaram, ah, pô, o que significa isso, Riniê? Indígena. Não é uma palavra indígena. Foi proposital. E aí a solução é essa. Traslado do barco escolar, aproveitar a rotina diária, levar a educação inovadora itinerante no espaço inovador, soluções digitais offline e muita metodologia. Porque às vezes as pessoas estão muito assim, ah, eu quero robótica, eu quero informática, eu quero lousa digital, tablet. Mas esquece que a metodologia é mais importante numa aula, numa educação. Essa foi a comunidade que a gente fez o teste, olha a realidade de lá, o aluno tem que sair daqui para ir para a escola. Esse foi o barco que nós pegamos, um barco real, que leva aluno para as escolas. Ele é um barco comercial que a prefeitura contrata para levar aluno. E aí a gente pegou o barco, fizemos uma mesa, essa foto no meio é como o barco estava. Aqui a gente já adaptou uma mesa, levamos um computador, impressora e uma TV. Levamos vários materiais de educação criativa, mão na massa. Aqui já o nosso professor foi até lá na comunidade capacitar o professor, porque só dá certo se a gente criar multiplicadores. Não adianta eu levar um especialista da área make para lá, ele vai e volta e o conhecimento volta, não fica lá. Então nós temos que capacitar os professores locais, os professores ribeirinhos que viajam com os alunos. Então ele está recebendo uma capacitação de uma metodologia chamada PepeCraft, que basicamente é fazer robótica com papel, fazer criatividade com papel. E aí papel faz todo sentido, porque não tem eletricidade, não tem negócio de internet, é só papel e cola e tesoura, você pode fazer muita coisa. Aqui os professores entregando já o projeto final, saindo do papel. E aqui os alunos já praticando, porque qual é a metodologia? O professor recebe a capacitação no sábado, na segunda ele já está praticando com os alunos até sexta-feira. E os alunos durante o traslado já estão praticando, não usou o tempo de aula. E olha os trabalhos dos alunos. Um aluno mais criativo que o outro. Isso em uma semana de capacitação. Então para resumir, os benefícios da ideia. Tempo, aproveitamento, eu não estou pagando um transpulante, eu não estou pagando mais diesel, não está tendo nenhum custo para a prefeitura, eu não estou contratando o professor, já está tudo lá. A gente já está aproveitando os elementos. Economia e espaço. Alguns pontos positivos. Aproveitamento do tempo, interesse dos alunos e professores. Gera economia para o município, para o setor público. Pontos a melhorar. O barco fica muito estável. Ou seja, a gente está procurando investimento para fazer um barco mesmo, mais pesado. Que ele aguente um pouquinho a maré do rio. O som ambiente, o ideal é os alunos terem aqueles microfones. Aqui para vocês, por exemplo, era também para ter o microfone, né? Então, no barco é muito barulho no motor. Então a gente tem que pensar como melhorar isso. E os pontos estratégicos de paradas para a gente fazer as capacitações. O resultado é, alunos estão mais engajados, antes eles ficavam dormindo, chegavam cansados na escola, já chegavam animados na escola. Olha, eu criei um robô, eu criei um avião, eu criei... Enfim, ele cria muita coisa. Também tem professores mais motivados, que estão vendo novidades, estão vendo inovação, estão vendo empreendedorismo. Porque além do Pepecraft, a gente tem empreendedorismo, robótica, cultura make. Essa é a equipe que trabalhou no projeto, tá? Professor Heber Tataíde, professor de manaca pro local, trabalhou como coordenador pedagógico. Carlos Júnior, que está por aqui, que é o líder do Make Manaus, palestrante do Make Manaus. Ele que montou o layout, ele que montou a parte técnica. E aqui os três professores que ajudaram a relevar esse piloto lá para a comunidade ribeirinha de Atajubinha. Almeida Chaar, que foi professor de modelismo em papel. Antônio Matoso, instrutor de empreendedorismo digital. Jaqueline Soeiro, instrutora de linguagem computacional. A gente levou isso para eles lá no barco. E aí eu convido a todos, vamos juntos inovar a educação na Amazônia, é possível levar para lá. Vamos pensar problemas. Às vezes as pessoas não têm ideia, faz uma viagem para o interior do estado, vai surgir muitas ideias para vocês. Tá bom? Esse é o projeto ETI, estrutura tecnológica liderante e aprendizagem inovadora. O meu contato, quem quiser me acompanhar, meus trabalhos, meu site é reinefreitas.com. Lá tem meus projetos, tem minhas redes sociais, tem tudo lá. No Instagram também pode me enxergar por reinefreitas. E esse foi o projeto que a gente implementou no ano passado, aprovado pela ETI, aprovado pela Universidade da Alemanha. Obrigado pela presença de vocês. Quanto tempo eu tenho? 42? Não é meia hora? Já foi 42. Tenho 42 minutos? Não, mas começou 11h40, que horas tem? Nossa, eu falei bem rápido. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Pode pegar o microfone aí, por favor, para eles aqui? Quem quiser perguntar como foi o projeto, a hora agora para a gente interagir. É o momento de trocar experiências, tá? Vou falar como foi o desafio, como que vocês podem fazer projetos como esses. Estou aqui para ajudar vocês. Alguém tem alguma dúvida? Pode levantar a mão. Tem alguma mão? Oi, tem aqui. Trabalhando em rede. Conectividade para gerar conexão. Mais que conectar cabos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conecta pessoas. Parabéns pelo projeto. Eu sou professor de informática, de empreendedorismo e viajo muito pelos interiores. E eu sei da dificuldade desses ribeirinhos. E todo mundo fala nesse negócio de internet, né? Que todos falam sobre internet. E você fez um brilhante projeto. Parabéns mesmo. Eu não tenho dúvidas que isso aqui pode ir para frente. Mas dependemos de alguém que possa ajudar. Você está precisando de ajuda. Nós estamos precisando, pelo projeto aí, de um barco mesmo. Que a gente possa levar a educação para o Amazonas todo. Eu acredito que esse projeto vai crescer muito. Parabéns. Eu não tenho pergunta, tá? Porque eu sei da realidade. A gente vive agora em Caneiro Castanho, em Coari. E está muito difícil. E parabéns. Só tenho que agradecer mesmo, tá? Obrigado, professor Walter, né? Aproveitando a sua pergunta. Quem tiver mais uma pergunta, pode levantar a mão. As pessoas me perguntam. Ah, quanto que tu precisa de recurso financeiro para implantar em todas as comunidades do Amazonas? É uma pergunta complexa. Eu vou explicar por quê. Primeira coisa, depende da logística. Nós estamos falando com o município. Quantas comunidades a gente vai percorrer? Tem transporte, o diesel, os professores, material. Mas a gente consegue fazer... Por exemplo, se tiver algum prefeito aqui do município. Ah, eu quero fazer um projeto lá em Anamã. Bora fazer? Bora. Primeira coisa, eu vou ter que mapear as comunidades, o tempo, avaliar a custa. Aí vai levantando todo esse trabalho. O que que tem? Qual é o valor maior? Mas assim, o transporte já existe. A prefeitura já paga o transporte, já paga o diesel, já paga o professor. Não vou pagar nada para isso, para o projeto. O que que vai custar? Pagar os profissionais que vão lá dar capacitação. A gente que vai gerenciar o projeto, coordenar a parte pedagógica. É uma custoria. E outro custo é material. A gente pode trabalhar com lápis, papel, régua, caneta. Podemos trabalhar com robótica. Podemos levar computadores. Mas aí, cada ideia de tecnologia na educação é um valor. Uma coisa é tablet, outra coisa é papel, caneta e cola. Os valores são diferentes. Cada projeto é um projeto. Para quem é gerente de projeto, sabe o que é isso. Então, eu estou aberto à disposição para falar do projeto, mais detalhes. E aí, eu posso escrever o projeto a quatro mãos. Com quem quer que o projeto chegue lá e com a nossa equipe aqui do trabalho. Tá bom? Tá bom? Alguém tem alguma mais uma pergunta? Opa! Bom dia. Professor Renê. Me chamo Tyker. Sou apaixonado por inovação, engenheiro eletricista. E eu percebo que tem muitas dificuldades financeiras, logística. Mas a minha pergunta é, para a gente trabalhar com a inovação, a gente usa métodos, né? Diante dos métodos que vocês aplicaram para chegar nessa solução, qual foi o maior desafio para chegar na solução e como vocês conseguiram resolver esse problema? Boa pergunta. Quando a gente fala em inovação, até para quebrar esse tabu, a inovação é tecnologia. Nem sempre, né? A tecnologia, ela tem inovação como a sua essência, mas inovação não é só tecnologia, não é só educação, não é só área de TI. Qualquer área pode ter inovação. Você pode melhorar um processo ou pode criar um novo processo. Mas tem que ter um resultado positivo, para ficar bem claro, tá? O professor perguntou sobre a questão da metodologia. A gente sabe da realidade lá. Não tem internet, não tem eletricidade, não tem segurança dos equipamentos. Eu não vou colocar lá um notebook, lá, caro. Então, o que a gente pensou? Vamos levar material de baixo custo. Essa é a primeira situação. Outra situação é materiais que eles têm acesso de fácil acesso. Toda escola tem material didático. Caneta, lápis, papel, cola. A gente aproveitou essa estrutura. E, principalmente, metodologias ativas. Que é o quê? A gente trouxe o professor para colocar a mão na massa. E o aluno, ele é o protagonista dessa situação, do aprendizado. Então, o aluno começou a fazer. O professor só guiou ele. Ensinou técnicas. E o nosso especialista, ele foi, todo final de semana, em um especialista lá. O projeto ocorreu em um mês, mês de novembro. No primeiro mês, foi o especialista de cultura make, focado em PP Craft. Sábado, a gente deu um treinamento no barco. Os professores. Voltamos para Manaus. E, segunda-feira, aquele professor multiplicou lá com os alunos. E a gente ficou acompanhando. Como é que está? E fomos perguntando feedback. WhatsApp. WhatsApp é uma ferramenta que funciona muito bem no interior. Comunicação muito boa. Esquece Meet, esquece Zoom. Não vai funcionar. WhatsApp, dá para rolar. E aí, a gente foi analisando essa métrica. No próximo final de semana, a gente falou de empreendedorismo. Empreendedorismo é um comportamento. Empreendedorismo não é montar negócio. É um comportamento, é uma atitude. Todos os professores foram empreendedores ali. Eles fizeram coisas novas. De novo, foi um trabalho voluntário. Ninguém falou assim, olha, você vai ter que fazer isso. A gente convidou quem quer participar de um trabalho voluntário. Um piloto. Não vai receber financeiramente nada por isso. Mas você sempre tem um ganho. No caso deles, ganharam conhecimento. E os alunos deles ficaram com o olho brilhando. E eles querem mais isso. Mas como eu expliquei, foi um piloto. Foi um trabalho que eu fiz. Uma certificação. Foi um trabalho acadêmico. Mas eu quero levar isso para frente. E eventos como a Campus Party é uma forma de levar isso mais para frente. Para as pessoas verem que projetos existem. Então é isso, professor. Obrigado pela sua pergunta. Olá, bom dia. Eu me chamo Igor Costa. Eu também assisti a palestra anterior daqui. Eu acho que ela casa exatamente com o que você está falando agora. A minha pergunta para eles foi qual seria essa estratégia para levar essa parte de quemificação que eles citaram na palestra anterior para esses interiores, para essas comunidades que você me mostrou aqui. E agora eu quero aproveitar o gancho. Eu também trabalho com educação. Não sou professor, mas eu trabalho como produtor do centro de mídias. E a gente também leva a educação para os interiores através do próprio centro de mídias. Então, o que é com as antenas, satélites, essas coisas assim. Então, eu até anotei aqui que para que todo esse processo de gamificação, de inovação dentro da sala de aula, ela tem que começar com o professor, fazendo um processo de gestão dentro da sala de aula. Então, assim, você tem que inovar primeiro o pensamento do professor, né? Tu tem que saber de gestão, tu tem que saber de como tu vai inovar e tu vai chamar a atenção do aluno. Mesmo não tendo internet, mesmo não tendo tecnologia, mesmo não tendo computador, né? Então, assim, e eu queria saber, vocês também fazem esse treinamento com o professor, né? Que eu acabo de falar um pouquinho, né? Porque é interessante saber que às vezes muitos professores, eles ficam ali na mesma, né? Pô, é só, não, só vou receber o meu salário, o aluno vai aprender o que ele tem que aprender, né? E não avança, não sobe um degrau, né? Que é o degrau da inovação, que é o degrau de... E eu não estou falando de inovação de tecnologia, estou falando de inovação com novos conhecimentos, né? Então, assim, existe esse processo de treinamento para professores dos interiores mesmo, que vocês fazem? Boa pergunta, e assim, uma curiosidade, né? Eu fui gerente cinco anos lá do centro de mídia de soluções tecnológicas. Eu montei aquela parte dos estúdios, então eu conheço bem essa estrutura. Vocês entendem, como ele falou, é um projeto que leva aula via satélite para mais de dois mil salas de aula, espalhadas no Amazonas inteiro. Mas é um projeto que tem investimento alto, né? São cerca de 40 milhões por ano. Esse projeto, eu tenho a tabela de custo. Eu gastei 200 reais. Mas, assim, aproveitando a situação, o que você falou é uma coisa que a gente chama de mais de sete ou mudança de cultura. Para acontecer isso, não é só capacitação. Capacitação, ele é um pilar. Mas você tem que mostrar para o professor o resultado que vai dar nisso. Tem muitos professores que fazem capacitação, não sabem para quê. E outra coisa, você capacita, capacita, não chega no aluno. E o professor esquece e começa de novo outra capacitação. A nossa metodologia foi sábado, treinamento, capacitação com o professor. Na segunda-feira, dois dias depois, ele já estava colocando com o aluno. Então, ele incorporou isso. E aí, quando a gente mostrou o resultado para ele, ele absorveu o conhecimento e falou assim, poxa, é isso que eu quero. Então, assim, o setor público tem um desafio muito grande. Por quê? É muita gente. É muito investimento para capacitação. As políticas públicas, infelizmente, elas mudam muito. Sai o gestor, para. Sai o gestor, para. Por exemplo, esse trabalho aqui é um trabalho que eu quero escrever no mestrado de política pública. Política pública é para ficar, independência do gestor. O centro de mídia, hoje, é uma política pública do governo do estado do Amazonas. Muda secretário, muda diretor do centro de mídia, continua o projeto. É um programa, hoje. Não é mais um projeto. Eu não estou de um trabalho acadêmico. Quero transformar num projeto. Quero transformar numa startup. E depois, lá na frente, apresentar para alguém que transforme isso em uma política pública. O Senai tem um projeto chamado Samaúma. Que é um barco escola, todo equipado com cabeleireiro, com tesouraria, enfim, manicure. Todos os trabalhos de qualificação profissional. Mas é um valor alto. E o trabalho deles é diferente do que eu estou pensando. Aqui eu estou aproveitando uma carona. Lá não. É um barco exclusivo para capacitação. Ele vai, para numa comunidade, fica lá uma semana, duas semanas. Depois ele sai. Então ele vai lá e volta daqui a três meses. Por que esse trabalho aqui eu acho que dá muito certo? Os barcos já tem escola. Está lá. O aluno está lá. O professor está lá. Está tudo lá. É só mudar a metodologia. É mudança. Ah, eu queria colocar o Starlink em todos os barcos? Queria. Mas aí algum secretário de educação, ENE, eu tenho investimento para fazer. Bora botar Starlink nesse projeto? Opa! Aí eu consigo transmitir o centro de mídia no barco. Consigo colocar YouTube, Edu. Consigo colocar Khan Academy. Consigo colocar Microsoft. Aí eu vou trazer coisa lá da ponta. Que eu tenho essas certificações. Só que eu sei a realidade. Eu não vou levar tudo isso se não funciona. A inovação é boa quando ela funciona. Isso é fato. Ah, eu vou levar a realidade aumentada virtual. Se não funcionar, já era. Pessoal, acabou a minha palestra. Obrigado pelas perguntas. Tamo junto. Me sigam nas redes sociais. Eu espero que esse projeto vire uma realidade que esteja funcionando, tá? E que dê tudo certo aí. Obrigado. Continua com o Campus Party. Um abraço. Obrigado. E aí E aí E aí